E aí galera, iotubiana do Youtube, aqui é o professor José que vos fala, com enorme prazer. Nós estamos aí no terceiro vídeo desse dia de 10 questões, estamos resolvendo uma bateria de 10 questões, tá bom? Para que resolvermos essas 10 questões? Primeiramente estarei ajudando aí a minha turma do primeiro ano, um abraço a todos aí do primeiro ano da escola Tiradentes Sinop, tá bom? E também para ajudar aquelas pessoas que querem aprender, vamos dizer assim, mais do conteúdo de matemática, tá? Considere a seguinte sequência de figuras, ela começa com um quadrado, então em cada etapa, quadrados são fixados ao seu redor, na parte externa da figura, tá bom? Com base no padrão observado na sequência de figuras, qual o número de quadrados da figura na sétima etapa, tá? Percebemos o seguinte, que é uma sequência, né, ó, o primeiro, a primeira figura ali é um quadradinho, tá bom? Coloquei aqui, ó, um. Na segunda, como é um acréscimo de 4, vai para 5, tá? Na terceira, vai ter um acréscimo de 8, vai para 13, se você contar a quantidade de quadradinhos aqui, vai dar 13. Se você contar a quantidade de quadradinhos aqui, vai dar um total de 25, tá? Então, foi aumentado 12, né, então nós temos essa sequência, ó, de 4 foi para 8, de 8 foi para 12, de 12 para 16, 16 para 20, até chegarmos no 24, tá bom? Então, e aí nós temos a pergunta, né, aqui da sétima etapa, tá? Então, seguindo essa sequência, tá, que cada parcela vai aumentando em 4, 1, 5, 13, 25, 41, 65, 85, né? Então, nós vamos ter aí, na sétima etapa, nós vamos ter um total aí de 85, né? Portanto, ficou aí a letra D. Peço para você deixar aquele like, todo especial, tá? Aquele comentário aí, certo? E vamos aí para a próxima questão. Eu peço aí para vocês ficarem até o final, né, do vídeo, tá bom, gente? E vamos que vamos aí. A segunda questão, de novo uma sequência, né? A sequência P1, P2, P3, os números pentagonais é formado, tá explicando aqui, o primeiro é 1, depois você soma mais 4, o terceiro você soma mais 7, é o que tinha somado mais 4, e assim por diante. De modo que, de um modo geral, Pn vai ser igual a n, que multiplica n vezes 3, menos 1, sobre 2, tá? Nesse caso, seguindo a lógica de formação da sequência, os termos P4 e P5, tá? Quem serão, tá? Esse P4 e esse P5, tá? Seguindo essa lógica aí, né, que nós temos. Vamos lá, então. Seguindo esse padrão, né, nós vamos estar, se a gente quer o P4, né? O P4 seria 3 que multiplica 4, né? Seguindo essa forma aqui, no lugar do n, nós estamos colocando 4. 3 vezes 4 é 12, 12 menos 1 dá 11, né? 4 sobre 2, eu vou fazer primeiro 4 dividido por 2, dá 2, né? Então, 2 vezes 11, 22, tá bom, gente? Vamos para o próximo aqui. No lugar de n aqui, nós vamos, de n dessa fórmula aqui, nós vamos colocar 5, tá? Então, vai ficar 5 vezes 3, vezes 5, tá? 3 vezes 5 eu tenho que fazer primeiro, né? Dá 15. De 15, nós vamos tirar 1, que dá 14, certo? 14 sobre 2 é 7. 7 vezes 5, 35. Então, para acharmos o P3, o P3 não, o P5 e o P4, basta nós colocarmos nesta fórmula aqui, tá bom, gente? Vamos para a questão 3, não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário, tá? Isso aqui é uma questão de sequência recursiva, né? Você precisa recorrer à anterior para ter a próxima. Os termos de uma sequência são definidos recursivamente por... Tá aqui a funçãozinha, tá bom? Para todo n é natural, né? Para todo n, pertencente aqui é natural, n maior do que 2. Sendo assim, a soma dos n primeiros termos dessa sequência será dada pela expressão. Aí tem lá as respostas, tá bom, gente? Pessoal, veja bem o que estaremos fazendo agora nessa questão. Primeiramente, nós vamos achar o A2, tá? Quem é o A2? É igual a 4 mais o A1, né? Seguindo essa fórmula aqui, porque se eu colocar 2 aqui, 2 menos 1, fica 1, né? Então, é 4 mais o A1. Então, 4 mais o A1, né? Nós teremos aqui um total de 4 mais 2 que dá 6. Quem é o A3? É 4, né? 4 mais o nosso A2, certo? 4 mais o A2. Quem que é o A2, né? O A2 é 6. Então, 4 mais 6 vai dar um total aí de 10. Então, a nossa sequência ficou assim, né? 2 no primeiro, 4 no segundo, 10 no terceiro. E tá aumentando de 4 em 4. Então, a PA, né? Aumentando de 4 em 4. Continuando aqui na resolução da questão, né? Ele quer saber o SN, quem vai ser. Fórmula clássica aqui de PA, né? AN, termo geral de uma PA. AN, né? É igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? O A1 é o 2. Que vai ficar N menos 1 vezes a razão, que é 4, tá bom? A razão aqui é 4, certo? E o que vai acontecer? Nós vamos multiplicar 4 por N dá 4N. 4 vezes 1, 4, tá? O A1, né? Juntado com menos 4. O que nós vamos ter aqui? 2 menos 4, né? Dá esse menos 2. Então, é 4N menos 2. Vamos lá na fórmula da soma de todos os termos de uma PA, tá? A1 mais AN, que multiplica N, tá? Sobre 2. Quem é o A1? É 2. Quem é o AN? A gente achou o AN aqui, ó. 4N menos 2, né? Então, colocamos aqui 4N vezes menos 2, tá? Vamos multiplicar por N, né? Que tem que multiplicar pela quantidade de termos que nós temos, tá bom? Então, vai ficar assim, o 2 corta com 2, né? Então, vai ficar 4N vezes N, 4N ao quadrado, tá aqui. 4N ao quadrado sobre 2. Simplificamos. Aqui, ó, né? 4 dividido por 2 dá 2, 2N ao quadrado. Esse é a soma de todos os termos, tá? Portanto, aqui ficou letra E. Vamos pular essa 4 por enquanto, tá? Vamos para a quinta questão. Depois, no final do vídeo, eu vou colocar essa quarta questão. Gente, não esqueça. Precisamos do teu like. A natação é considerada um dos exercícios mais completos por movimentar grande parte dos músculos e articulações do corpo. Luiz, atleta dessa modalidade, começou seu plano de treinamento para uma prova nadando 200 metros. Olha só, ela começou nadando 200 metros, tá bom? A cada, no primeiro dia, a cada dia subsequente, ela decidiu aumentar a distância em 100 metros em relação ao treino do dia anterior, tá? Então, ela começou com 100 metros e foi aumentando até chegar aqui 2 quilômetros. Começou com 200, foi para 300, né? Depois aqui foi para 400, né? 500 a 400, tá? Até chegar ao 2.000. Vamos encontrar, né? Quantos termos é do 200 até o 2.000, tá? Quantos dias aí é a quantidade de termos, tá? Que ela levou aí, tá? Em qual dia de treinamento o atleta atingirá 2 quilômetros, tá bom? Termo geral de uma PA, né? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá bom? O A1 é 200, N menos 1 vezes a razão que é 100. 100 vezes N dá 100 N, 100 vezes 1 dá 100. Esse 200 nós vamos juntar com esse 100 aqui, né? 200 menos 100 vai dar 100. 100 nós vamos passar para o outro lado subtraindo, vai ficar 1.900. 1.900 igual a 100 N, tá bom? Passando 100 e dividindo N é igual a 19. Então aqui nós temos que é a letra D, tá bom? Não esqueça, tá? Se você ainda não fez, professor Pidão aqui, né? Se você não deu aquele like, tá? Nos dê o like agora, por gentileza. Pedro irá realizar uma aplicação financeira, tá bom? De 800 reais no gráfico abaixo. Está representada a aplicação sugerida pelo banco. Qual será o montante, tá? Que Pedro receberá aqui no terceiro dia, tá pessoal? Então nós vamos fazer o que? Primeiro, nós temos que observar que a mesma variação aqui do eixo Y para esse intervalo, desse ponto para esse, vai ser a mesma variação aqui, sendo que a variação do X foi de uma unidade, né? Como de 1 para 2 foi uma unidade, de 2 para 3 foi também uma unidade, então nós chegamos a essa conclusão, tá bom? Que a diferença dos valores de Y para esse ponto, né? Eles serão mantidos. Então veja bem. Se eu fizer aqui, né? Se eu pegar 824, né? Que foi o valor de Y para o segundo ponto. E diminuir pelo valor de Y do primeiro ponto, que é 812,05, nós vamos ter 12,01, tá? Esse 12,05 aqui em cima. Esse 12,05, né? Na verdade, eu nem preciso diminuir por 1, que essa variação aqui vai se manter, tá? Então se eu pegar 824, tá bom? E nós somarmos mais 12,05, nós vamos ter 836,16, tá bom? E vai ser o valor de Y aí no terceiro ponto, tá bom? Ficando, né? Como resposta aqui, ó, a questão, né? Ficando aí a letra A, tá bom? Como alternativa correta. Próxima questão, a sétima, tá? Duas empresas dispõem de ônibus com 60 lugares. Para, olha só, Para uma excursão, a Faiscão Dourado cobra uma taxa fixa de R$ 700,00 mais R$ 39,00 por passageiro. Enquanto a empresa passa tempo, né? Com uma taxa fixa de R$ 300,00 mais R$ 50,00 por passageiro. O número mínimo de excursista, para que o contrato de Faiscão fique mais barato, né? Para que o contrato com a Faiscão fique mais barato que o contrato da passatempo, né? Vai ser de quanto? Porque, olha só, a princípio, né? O que que acontece? Porque a princípio, se tiver uma pessoa aqui, né? Se eu botar um aqui, vai dar R$ 39,00 mais R$ 700,00, fica R$ 739,00. Se tu botar uma pessoa aqui, certo? Aqui nós vamos ter o quê? R$ 50,00 mais R$ 300,00, R$ 350,00. Com uma pessoa, essa daqui fica mais cara. Mas vai chegar uma hora, né? Que esse número aumentando, né? Como a taxa fixa aqui é maior, mas a taxa por pessoa é menor, a tendência, conforme vai aumentando o número de passageiro, é essa empresa que vai ficar mais barata, né? Então, para saber qual vai ser esse número gritante, nós igualamos as duas funções, vamos passar o R$ 39,00 para cá e vamos levar o R$ 300,00 para lá, né? Vai ficar R$ 700,00 menos R$ 300,00, R$ 400,00, tá bom? R$ 400,00 é igual a R$ 11,00X. Aí vamos passar o R$ 11,00 dividindo R$ 400,00 a R$ 36,6,00. Com R$ 36,6,00, R$ 36,6,00 seria igualado os valores a pagar, né? Então, vamos colocar, não existe R$ 36,3,00 pessoas. Então, vamos colocar aí uma a mais, vai dar R$ 37,00 para R$ 37,00 pessoas, né? Aí sim, a primeira empresa ali é Faicão, Faicão, sei lá o nome, Faicão Dourado, vai ficar mais barato, tá bom? Vamos continuar aí, certo? Para a próxima questão. Em uma academia, o movimento de uma pessoa caminhando em uma esteira foi registrado pelo gráfico da distância percorrida em metros em função do tempo, conforme mostrado na figura abaixo. Olha só, o 2100 está ligado aqui embaixo com 10, tá? Aí vamos ver aqui o que ele fez de pergunta. De acordo com o gráfico, qual a função real que descreve a trajetória da pessoa? Qual é a função? Se você observar naquele gráfico lá, né? O primeiro ponto, a primeira bolinha lá está no 2100, né? Para a parte da distância. E a segunda bolinha está lá no eixo Y, tocando no eixo Y, né? Então, está 300, no ponto 300, no eixo Y. Então, para achar o valorzinho de A, né? Da função que é o que está na frente do X aqui, nós precisamos achar a variação do Y, né? Dividido pela variação do X. O X variou, né? O Y da questão aqui, ó. Variou o primeiro ponto, o Y é de 2100, né? E o último ponto 300. Então, o Y variou de 2100 para 300. E o X variou de 10 para 1, certo? Então, variou 10. E o de cima variou 1800. Então, é só você dividir 1800 por 10, é 180, que é o valor de X. E a funçãozinha termina onde o gráfico corta o eixo X. Onde que esse gráfico aqui corta o eixo X? Exatamente no ponto 300, tá? Portanto, aqui ficou a letra D. Ficou a letra D aqui. Nós vamos colocar, fazer um X aqui. Vamos para a questão 9, né? Lembramos que nós pulamos a questão 4, tá? Depois nós vamos voltar lá para a questão 4. Temos essa figura aqui, né? Ele quer que ache o X, né? Sabendo que BC é 120. Ele quer a medida de DE ali, tá bom? Vamos usar a semelhança de triângulos, tá bom? Então, como que vai funcionar aqui a semelhança de triângulos? Nós vamos pegar a base do triângulo menor, tá? E dividir pela base do maior, que seria X dividido por 120. E aí vamos trabalhar com a altura, né? Do pequenininho, se o grandão mede 80. E essa parte daqui está o segredo para matar essa questão. E essa distância do E até o F aqui, né? E essa distância aqui é X. Se tudo mede 80 e daqui aqui é X, então esse pedacinho aqui, obviamente, será 80 menos X, tá bom? Então, ficará 80 menos X, a altura do triângulo pequeno. E a altura do grandão, 80. Aí nós vamos ficar cruzados. 80X é igual a 120 vezes 80. Tem que multiplicar 120 pelos dois, tá? 120 vezes 80 é 9.600. 120 vezes 6 é menos 120X. Trazendo para cá, o 120X vai ficar 80 mais 120, 200. 200X é igual a 9.600. Então, X é igual a 9.600 sobre 200, tá? Que vai dar aí um total de 48. Portanto, aí ficou a nossa letra B aqui. A última aqui é a questão, o teorema de Tales, né? Não precisa nem ler aqui o teorema de Tales. É só armar a proporçãozinha, né? 2X mais 3 está para X mais 4, assim como 12 está para 8. Simplifiquei aqui o 12 e o 8 por 4, né? Vai dar 3 sobre 2, tá? 12 dividido por 4, né? Fica 3. E 2 dividido por 4 dá 2. Multiplicando cruzado, né? Vai ficar o dobro de 2X é 4X, o dobro de 3 é 6, tá? O triplo de X é 3X e o triplo de 4 é 12. Vamos passar o X para o outro lado, tá? 4X menos 3X vai ser igual a 12 menos 6, tá bom? 12 menos 6 é 6, portanto o valor de X é 6, portanto ficou a letra D. Para cumprir a nossa palavra aqui, né? Nós estaremos agora, tá bom, gente? Resolvendo aqui a questão 4, né? Eu deixei ela por último, porque ela está com um probleminha aqui nas alternativas. Se fosse questão de concurso, seria certamente anulada, tá bom? Sabendo que a sequência aqui é uma progressão aritmética, tá? Ele quer o valor da soma dos termos. Veja bem, se é uma progressão aritmética, esse termo do meio aqui, tá? É a média aritmética dos outros dois. Então, 4X mais 10 é igual a 15X mais 11 mais 2X, certo? Dividido por 2. Esse 2 aqui vai passar para o outro lado multiplicando, tá bom? 4X vezes 2 dá 8X, 10 vezes 2 dá 20X. 15X mais 2X, 17X, tá bom, gente? E aí, como é que vai ficar aqui, né? 17X mais 11. Como que nós vamos continuar resolvendo essa questão? O 17, o 8 nós vamos passar para cá subtraindo 17X e o 11 nós vamos levar para lá subtraindo 20. 20 menos 11 dá 9, 17X menos 8X, 9X. O 9 passa dividindo 9, então o X fica 1. Se X fica 1, como vai ficar a sequência? 2 vezes 1 é 2, né? 4 vezes 1 é 4, mais 10 dá 14. 15 vezes 1 é 15. 15 mais 16, 26. 26 mais 14 dá 40, tá bom? E 40 mais 2, 42. Então, seria a resposta 42, né? Como nós não temos a resposta 42, certamente essa questão seria anulada. Eu agradeço primeiramente a Deus, né? Por nós chegarmos até aqui nesse vídeo. Eu agradeço você que ficou assistindo até o final. Se você ficou assistindo até o final, faça um pequeno comentário. Eu assisti esse vídeo até o final. Aí diga se gostou, se não gostou. É porque se você chegou até o final e não escrever nada, não ter deixado um like, isso aí pode até, no caso, atrapalhar, né? Aí na divulgação aí do nosso vídeo, tá? É porque aí o YouTube vai entender que não foi assim tão relevante. Saiba, eu quero deixar um recado para você, dizer aí que o Senhor Jesus, né? Ele te ama, tá? Tem um projeto todo especial aí na sua vida. Não esqueça, nunca se esqueça disso, tá? Que o Senhor te ama. Tem um projeto todo especial na tua vida e que você é valoroso para Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.